Olá, bom dia! Quase 2 milhões e meio de pessoas recebem hoje a primeira parcela do auxílio emergencial. O governo fez nova análise dos CPFs e o lote vai pagar o benefício a 5 milhões de brasileiros. Empresas aéreas têm até 30 dias para apresentar propostas sobre programa de milhas. Com a pandemia do coronavírus, muitos voos pagos com pontos foram cancelados. E veja também, o Ministério da Saúde habilita mais leitos para cuidar de pacientes em estágio inicial da doença. E a nossa equipe desembarca na Ilha do Marajó para acompanhar a entrega de cestas básicas. Hoje é terça-feira, 16 de junho de 2020. O Brasil em Dia começa agora! São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Caixa libera hoje o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para mais um lote de aprovados. 2 milhões e 400 mil trabalhadores serão contemplados nesta terça-feira. Vamos então saber mais detalhes com a repórter Selma Dias. Oi, Selma, bom dia! Oi, Roberto! Bom dia para você e para todos. Olha, esses trabalhadores fizeram requerimento no mês de maio e estavam aguardando a análise do cadastro. É um crédito retroativo da primeira parcela do auxílio emergencial. Então, o dinheiro deve cair hoje na conta poupança digital dos trabalhadores que são nascidos entre janeiro e junho. Amanhã, o pagamento será liberado para os que fazem aniversário entre julho e dezembro. Então, no total, nós temos cerca de 2 milhões e meio de trabalhadores sendo beneficiados e o governo liberando algo em torno de 3 bilhões de reais para honrar esses compromissos. Esses valores, inicialmente, poderão ser usados apenas para pagar contas, boletos e na função débito. E, a partir de 6 de julho, os valores serão liberados na função de saque. Quem quiser consultar a situação do benefício, é só entrar no site auxílio.caixa.gov.br. É isso, Roberto. Volto com você. Perfeito, Selma. Obrigado aí pelas informações. Um ótimo dia para você. A Secretaria Nacional do Consumidor estuda formas de minimizar os prejuízos dos passageiros nos programas de milhagem por causa da pandemia do novo coronavírus. Vamos até o Rio de Janeiro. Maurício de Almeida tem as informações para a gente. Olá, Maurício. Bom dia. Olá, Roberto. Bom dia. A Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça, deu um prazo de 30 dias para que as companhias aéreas apresentem propostas para alterar as regras dos planos de milhagem. O objetivo é evitar que os passageiros sejam prejudicados. Uma das sugestões do governo é que as empresas façam o estorno sem qualquer penalização dos pontos utilizados para comprar passagens de voos que foram cancelados. Por causa da Covid, o número de voos domésticos diários no Brasil caiu de 2.700 para 180. A Secretaria Nacional do Consumidor também sugere a prorrogação dos prazos de validade dos pontos acumulados por pelo menos seis meses. Algumas companhias aéreas já anunciaram que vão flexibilizar as regras dos programas de milhagem. Roberto. Tá ótimo, Maurício. Obrigado pelas informações. Um bom dia. Novos leitos de suporte ventilatório pulmonar para pacientes que ainda não evoluíram para a forma mais grave da Covid-19 vão ser habilitados pelo Ministério da Saúde. A medida está entre as ações do governo para tratar a doença no estágio inicial e evitar mortes. Os leitos serão utilizados por pacientes que precisam de oxigênio, mas não tem necessidade de ir para a UTI. Cada leito será habilitado por 30 dias e vai receber cerca de R$ 13.800 do governo federal. É uma transição para que a gente possa evitar a todo custo a utilização do leito de UTI. O Ministério da Saúde também divulgou as diretrizes para organizar o fluxo de atendimento no SUS de pacientes suspeitos ou com diagnóstico confirmado para a Covid-19. O documento traz informações sobre fatores de risco e como fazer a notificação dos casos, por exemplo, e indica situações em que pode haver teleatendimento. O foco está nos pacientes em situação mais grave. Foram divulgadas ainda orientações sobre o uso de medicamentos no tratamento precoce da Covid-19 em crianças e gestantes, além dos cuidados necessários para a abertura das atividades econômicas em todo o país. O gestor local poderá conduzir com segurança a retomada das atividades, evidentemente com medidas de prevenção, como distanciamento social, um afastamento mínimo entre as pessoas, medidas de higiene, uso da máscara e uma série de outras medidas. E vamos acompanhar aqui no telão o número de casos de Covid-19 aqui no Brasil. Até agora, foram registrados mais de 880 mil casos da doença em todo o país. Destes, 432 mil estão em acompanhamento e mais de 412 mil pessoas estão curadas do coronavírus, número que representa 46% do total de casos confirmados. As informações atualizadas pelo Ministério da Saúde mostram ainda um número total de 43.900 mortes desde o início do primeiro caso em março deste ano. A Arena Amadeu Teixeira, adaptada para atender os moradores de rua de Manaus durante o período da pandemia e o Lar de Idosos Fundação Doutor Thomas, receberão hoje mais um aporte no combate ao coronavírus. Para evitar a transmissão da doença, que já infectou cerca de 56 mil pessoas no estado do Amazonas, serão distribuídas máscaras de proteção individual. Já a população indígena mais vulnerável nesse período receberá a doação de cestas básicas. E ontem foi a vez das comunidades ribeirinhas da Ilha do Marajó, no Pará, receberem cestas básicas na Operação Pão da Vida. A nossa equipe acompanhou e traz os detalhes para você. Da base naval de Belém até a Ilha do Marajó, foram dois dias cortando as águas da Bacia Amazônica a bordo do navio auxiliar Pará da Marinha do Brasil. No porão, uma carga valiosíssima. Mais de 16 mil cestas básicas, doadas por empresários do ramo alimentício de São Paulo, em parceria com o governo federal. Ao chegar no município de Afuá, de 40 mil habitantes, era hora de conhecer a realidade de um povo que convive, inclusive, com a falta de saneamento básico. Aqui o nosso sistema de saneamento básico, praticamente, nós não temos. O bairro do Capim Marinho é o mais carente do município de Afuá. Aqui, boa parte dos moradores ganham Bolsa Família e também estão ganhando o auxílio emergencial do governo nesses tempos de pandemia. Por isso, boa parte das cestas básicas que vieram no navio auxiliar Pará vão vir justamente para cá. O auxílio que veio, para mim, foi dado o auxílio emergencial da bolsa, que é um aumento de R$ 1.200,00, e uma cesta básica e um kit de alimentação. Sabendo da necessidade que as famílias passam, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, veio até a cidadezinha das Palafitas dar o pontapé inicial para a entrega das cestas. Eu sei que tem muitas famílias que estão precisando, hoje é de comida. E foi o que a gente trouxe hoje, comida. E a gente trouxe 16 mil cestas, mas é só o começo. A ministra Damaris Alves quer transformar a realidade atual com o projeto Abraça o Marajó. A nossa vinda aqui é abraçar o Marajó e dizer para as famílias que nesse momento de pandemia, as famílias do Marajó não estão esquecidas. Porque essa pandemia vai passar, esse momento vai passar e a gente vai voltar para entregar tudo o que nós planejamos no grande projeto, que é o Abraça o Marajó. Foi prorrogada até o dia 31 de julho a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que proíbe o corte do fornecimento de energia para consumidores inadimplentes e prevê a manutenção dos serviços de transmissão de energia. O objetivo é garantir a prestação de serviço durante a pandemia do coronavírus. A medida vale para residências rurais e urbanas, além de locais que mantêm aparelhos para manutenção da vida, como hospitais. As contas de luz continuarão sendo enviadas por meio eletrônico, com a ressalva da ANEEL de que as distribuidoras melhorem o acesso do consumidor aos canais de comunicação, site e aplicativos. Em reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira, ficou definido que, a partir de 1º de agosto, as concessionárias e distribuidoras de energia elétrica retomam o direito de realizar cortes de fornecimento. No entanto, as distribuidoras terão de retomar o atendimento presencial e normalizar o atendimento ao consumidor por telefone. Os agentes financeiros vão contar com garantias do governo para emprestar dinheiro aos pequenos e médios empresários que enfrentam dificuldades com a pandemia do novo coronavírus. O programa emergencial de acesso ao crédito vem para facilitar o acesso de pequenas e médias empresas a novos empréstimos durante a pandemia do novo coronavírus. As garantias são para empréstimos realizados até dezembro para pequenas e médias empresas com faturamento em 2019 entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões. A utilização dos recursos será livre, inclusive para capital de giro. As garantias vão ocorrer por meio de um fundo que é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. De imediato, o Ministério da Economia vai aportar R$ 5 bilhões. E novos aportes podem ser realizados até o fim do ano, somando até R$ 20 bilhões. Isso vai fazer com que o crédito seja efetivamente oferecido e as nossas empresas possam sobreviver a essa crise e manter suas operações. Régila Márcia é empresária no ramo de alimentação em Brasília. Mesmo com as dificuldades por causa da pandemia, ela optou por não demitir nenhum dos 345 funcionários. A expectativa em relação ao programa emergencial de acesso ao crédito é grande. Porque, segundo ela, a garantia vindo do governo vai facilitar a vida dos empresários. Eu creio que vai ser muito favorável a todas as empresas, principalmente aqueles que têm a intenção de uma deficiência mágica. No Brasil, os maus tratos contra idosos vêm crescendo desde o ano passado. E agora, com a pandemia, o registro de denúncias aumentou. Uma cartilha foi lançada pelo governo nesta segunda-feira, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. No atual cenário de pandemia da Covid-19, a população idosa é uma das mais vulneráveis. De acordo com o Disque 100, a maioria das quase 15 mil denúncias de violação dos direitos humanos recebidas desde março, tem como vítimas os idosos. Talvez não tenha sido uma violência tão grande, mas sim violência ao rumo da vida que tenha acarretado alguns traumas de forma emocional, que tenha atrapalhado o seu cognitivo. Para maior proteção e assistência aos idosos, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos têm desenvolvido ações para o fortalecimento de mais de 2.300 instituições de longa permanência, que hoje abrigam mais de 70 mil idosos em todo o país. O governo lançou ainda uma cartilha com perguntas e respostas que explica os direitos da pessoa idosa. Além disso, um projeto de lei do governo, já aprovado no Senado, vai destinar 160 milhões de reais para asilos e casas de repouso sem fins lucrativos. É o idoso responsável pela cultura, pela tradição e até pelo sustento de toda a família. Então esse é o momento de parar, pensar e a partir desse dia, do dia 15, dar um pouco mais de amor para os idosos do Brasil, nesse período de vulnerabilidade que eles estão passando. Agora uma informação importante para você que nos assiste. A partir do dia 22, a TV Brasil vai mudar de canal em São Paulo. Será o canal 1 da sua televisão aberta. Para assistir, você precisará ressintonizar os seus canais. Basta entrar no menu da sua TV, clicar em sintonizar e a TV vai ressintonizar automaticamente todos os canais. Mas atenção, você só pode fazer isso a partir do dia 22. Sintonize o Brasil, sintonize a partir do dia 22 a TV Brasil no Canal 1 em São Paulo. O Brasil em Dia fica por aqui. E você pode acompanhar outras notícias pelas nossas redes sociais e também pela nossa programação. Até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto